André Cedesmoral.com.br Gala e tapa na novinha aí parceiro vai E tapa na pepeca Quem dos favelas, tapa na pepeca, quem dos cria da favela, tapa na pepeca, quem dos cria da favela, digam que eu sempre digo, vai, escuta aí, isso é sangue, ação é guia, guarde a piscina. André Cedês, a potência dos paredóis. Que mina safada, que mina espessa, ela é da zona sul, mas que eu estou aqui da favela, botou no meu barraco e ela já pediu uma dessa, tapa na pepeca, quem dos cria da favela, 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 tapa na pepeca, quem dos cria da fa André Cedes, o Moral de Bicoara. André Cedes, o Moral ponto com ponto BR. Novinho, me fala a posição que tu gamava. Eu tava por cima e você fazia aquela cara. Me bostava, botava, me socava com raiva. E botava, botava, me socava com raiva. Sanclé Cedes, RX Multimarca, alô, capas. Ai, bebê. Isso é samba, Tiago Dolonges. Carretinha, ostentação, vou abrir e portes. Alô, Di Marquinho de Maranhão. A novinha ligou pra mim, disse que tá com saudade. Perguntando aonde eu tô, hoje ela que é maldade. Safadinha né, gostosinha tá, tá, sacadinha quer Me fala novamente que tu quer comigo Novinho me fala a posição que tu gamava Eu tava por cima e você fazia aquela cara Me botava, botava, me socava com raiva E 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 botava Bota pressão aí no seu paredão vai Ô Caju, paredão seus, coça magnata Ô no carverão, ai André Cedes, a potência dos paredões Isso é, toma Caju, paredão seus, coça magnata André Cedesmoral.com.br Atenção as novinhas vai ganhar macetada na tcheca As novinhas que tá solteira aí curtindo o som Prepara, vai Chega o final de semana sem ligar nessa parada Do salve no whatsapp convocando aquela gata Peguei a minha nave pra partir lá no bailão E depois vou sarra nela nessa puta contesão Olha só ver que a mulher Isso dá sua safadidão Ganha macetada na tcheca de saldo nada Ganha macetada na tcheca de saldo nada Ganha uma citada na Tchekadeça danada Isso é Sama! Alô, TQR Fest! Pra Geraldinho Major, Sueli Equipe da Maldade Chega o final de semana, se liga nessa parada Deu salve no WhatsApp, convocando aquela gata Peguei a minha nove pra partir lá no bailão E depois vou sarra nela nessa puta com tesão Olha só quem quer mulher, escuta a sua safadinha Ganha uma citada na Tchekadeça danada Ganha uma citada na Tchekadeça danada O que é mais cidadã na chica de sada-nada, o que é mais cidadã na chica de sada-nada, o que é mais cidadã na chica de sada-nada, o que é mais cidadã na chica de sada-nada, o que é mais cidadã na chica de sada-nada, o que é mais cidadã na chica de sada-nada, o que é mais cidadã na chica de sada-nada, o que é mais cidadã na chica de sada-nada, o que é mais cidadã na chica de sada-nada, o que é mais cidadã na chica de sada-nada, o que é mais cidadã na chica de sada-nada, o que é mais cidadã na chica de sada-nada, o que é mais cidadã na chica de sada-nada, o que é mais cidadã na chica de sada-nada, o que é mais cidadã na chica de sada-nada, o que Ai, 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 volta, bebê Só você, pro meu coração querer Já me envolvi, mas não consigo te esquecer Seu abraço, só você que tem O seu beijo, só você que tem Volta, bebê, volta, neném Se não for você, não vai Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném E volta, bebê, volta Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Se não for você, não vai ser Edipa Pichu O Dival 24 horas com ele, bebê Vamos Paridinha PDD Esquece Bombomberman Vai Só você, pro meu coração querer Já me envolvi, mas não consigo te esquecer Seu abraço, seu abraço Seu abraço, só você que tem O seu beijo, só você que tem Volta, neném Se não for você, não vai ser Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném E volta, bebê, volta Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Se não for você, não vai E eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, neném Se não for você, não vai ser Ninguém Segue lá no Instagram Arroba Sans Souza Oficial Segue nós, segue nós Suamusica.com Alô, Sanzinho André Cedês André Cedês O Moral de Ibicoara Volta, bebê, vem André Cedês Moral.com.br Vira um atilouco até amanhecer, papai Vai, vai Eita, novinha maluca Eita, novinha do nada Quando ela bebe, ela fica longa Fez perdão, ela saca Eita, novinha maluca Novinha do nada Quando ela bebe, ela fica longa Fez perdão E eu quero ver o sol nascer Virar de louco com você Eu quero ver o sol nascer E aci louco com você trava-loco Ela vai ficar ester has no phone Ela vai ficar louco Ela vai ficar loucura Ela vai ficar louco Nигрicar Ela vai ficar louco Ela vai ficar louco Rumbumbate ViraSU Vira 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 Bumbum baixo, bumbum baixo, bumbum baixo, vira, vira Mareidinha super choque Mareidão CRM Mareidinha manicaca Eita, toma Eita, não vi a maluca, eita, não vi a danada Quando ela bebe, ela fica longa, feita o paredão, ela se acaba Eita, não vi a maluca, não vi a danada Quando ela bebe, ela fica longa, feita o paredão Eu quero ver o sol nascer, virar de louco com você Eu quero ver o sol nascer, virar de louco com você Ela vai ficar loucona, ela vai ficar loucona Colocar a batalha na boquinha da covinha Ela vai ficar loucona Bumbum baixo, bumbum baixo, bumbum baixo, vira, vira Bumbumate, 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 vina vida Bumbumate, 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 vina vida Atenção novinha, vai batendo com a puta e virando, vai Bumbumate, 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 vina vida Bumbumate, 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 vina vida Bumbumate, bumbumate, vina vida Alô Rubão Casa Show Alô Rubão, H de Macaíba aí André Cedes A potência dos paredões André Cedesmoral.com.br M.C. Dani vai seitar Só não pode se apaixonar Os grafos no paredão aí, vai Prepara, vai, bebê Novinha faz maior tempão Que eu tô de olho e tu Junto com as amigas mexendo Bumbumate, bumbumate, vina vida Tô ficando tarara Tô de pra saber Será que é hoje que eu fico aí? A Dani senta pro carim Só não pode se apaixonar Vou sentar numa setinha Só não pode se apaixonar A Dani senta pro carim Só não pode se apaixonar Vou sentar numa setinha Só não pode se apaixonar A Dani senta, ela senta Devagar, a Dani senta Santa, se apaixonar A Dani senta, ela senta Devagar, a Dani senta Vai, 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 vai Isso é ser a mãe Novinha faz maior tempo, eu tô de olho aqui em tu E junto com as amigas mexendo o bom Tô ficando tarado, tô de olho pra saber Será que é hoje que eu fico com Novinha faz maior tempo, eu tô de olho aqui em tu E junto com as amigas mexendo o bom Tô ficando tarado, tô de olho pra saber Será que é hoje que eu fico com você Vai, 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 vai gostosa Vai, vai, vai André Cedês, o Moral de Bicoara Vai, 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 vai Esse é o novo hit que os pinta vai lançar É a dança dos pinteiros que o grafite vai lançar Jogar os braços pra frente pro corpinho balançar A galera tá ligada, todo mundo vai lançar E vai, 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 vai E vai, vai, vai É o rega-funk do momento que os pinta vai dançar Eu falei, faraó Eu falei, faraó Eu falei, faraó É o rega-funk do momento que os pinta vai dançar Vai balançando os braços pra cima aí Alô, meu perco, sou lixa, Daniel, percursa Bota os pinta aí, vai Pra balançar Alô, culto Medeiros Vai, Cleit, entrando na onda dos pinta também aí Vai, vai Dos balete, vai, Bet Vai, Fama, balançando aí os bracinhos Esse é o novo hit que os pinta vai dançar É a dança dos pinteiros que o grafite vai lançar Joga os braços pra frente, pro corvinho balançar A galera tá ligada, todo mundo vai lançar Esse é o novo hit que os pinta vai dançar É a dança dos pinteiros que o grafite vai lançar Joga os braços pra frente, pro corvinho balançar A galera tá ligada, todo mundo vai dançar E vai pular Diz aí Eu falei, faraó Eu falei, faraó Eu falei, faraó É o rega-funk do momento que os pinta vai dançar Eu falei, faraó Eu falei, faraó Eu falei, faraó É o rega-funk do momento que os pinta vai dançar Essa vai pro todos os pinteiros aí Do Rio Grande, do Norte, todo o Brasil vai Os embrancinho balançando Essa banda é pop, meu irmão André Cedes, o moral de Ipicoara É o hit dos pinta, papai E vai pular E vai pular